Três modelos de poltronas que deixam qualquer ambiente mais charmoso. Essa é a primeira opção, poltrona giratória, em linhas curvas, tá revestida nesse tecido que é o buclê, que tá super em alta. O buclê que ele é um tecido numa trama mais grossinha, super charmosa, super confortável, giratória, extremamente funcional, tanto pro ambiente comercial quanto pro ambiente residencial. Essa poltrona é ideal pra você que tem um espaço mais compacto, mais reduzido. Ela pode ser utilizada tanto como cadeira de sala de jantar, como também poltrona pra acompanhar um sofá, pra colocar num living, numa recepção, numa sala de espera. Aqui tá tudo em tons de cinza, tanto a base quanto o tecido. Já essa proposta, ela é giratória, super funcional, o encosto dela é mais alto e isso deixa a peça muito mais confortável. Aqui a gente misturou no assento um coríssimo em tom de licor, que esse licor conversa com a base, e todo o corpo dela num linho cinza. Gente, muito confortável, charmosa e elegante. Essas são apenas algumas dentre tantas opções de poltronas que a gente tem aqui na Castelo Móveis. Desde o clássico até o rústico, contemporâneo, moderno, a gente personaliza o tecido, a cor e o acabamento que você quiser. Venham nos fazer uma visita. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.